A Selminha não veio? Arandir, olha Não vem? Eu acho que... Minha mulher não vem? Não quer ver? Fala Olha pra mim Ela não vem? Diz pra mim não vem? Espera Dália, eu preciso da minha mulher, eu preciso O jornal que tá me chamando de assassino, assassino, Dália Você acha que eu sou assassino? Arandir, eu só acredito em você Mas eu preciso de Selminha Vai, Dália Diz a Selminha Pede Trai Selminha Eu não tenho ninguém, eu tô só E eu? Ninguém Olha o que o jornal diz, tá aqui Joga fora esse jornal Diz lá que eu empurrei o rapaz Como se eu... Eu não entendo a viúva Será que eu esbarrei no rapaz? Sem querer, é claro, mas... Nem isso, eu tenho certeza, Dália Eu não toquei no rapaz Uma senhora vinha e senti do contrário O rapaz estava aqui, em cima do meio fio Eu me desviei da senhora, mas eu não cheguei A tocar no rapaz Dália, vai chamar Selminha É minha mulher, eu quero Selminha aqui Não vem Quem? Selminha Não vem Arandir, Selminha mandou dizer Não vem Nunca mais Arandir, olha Responde, nunca mais Nunca mais Nunca mais Quer dizer que me chamam de assassino e... Eu sei o que eles querem Esses cretinos querem que eu duvide de mim mesmo Querem que eu duvide de um beijo que... Eu não dormi, Dália Eu passei a noite em claro, eu vi amanhecer Só pensando no beijo do asfalto Eu perguntei a mim mesmo, a mim, mil vezes Se entrasse aqui agora, um homem Um homem e... Não, nunca Eu não beijaria na boca um homem que... Eu não beijaria na boca um homem que não estivesse morrendo Morrendo, Dália Aos meus pés Beijei porque alguém morria Eles não entendem que alguém morria Eu vim para... Mas eu acredito em mim Porque Selminha não vem Não gosta de você Gosta? Ama? É um amor de infância Eu era menino, menino E ela, garotinha, já gostava de mim E eu dela Você não entende Ninguém entende Selminha só teve um namorado Que fui eu Só Dália E eu nunca, nunca Deus me livre-se Eu nunca tive outro namorado Só gostei dela Selminha não quer mais ser tua mulher Não quer? Arandir, escuta Selminha me disse Selminha tem que Selminha disse que você e o rapaz eram amantes Dália Faz o seguinte, olha O seguinte Diz a Selminha que em toda a minha vida A única coisa que se salva é o beijo no asfalto Pela primeira vez Dália, escuta Pela primeira vez na vida Por um momento eu me senti bom Eu me senti quase... Nem sei Escuta Quando eu te vi no banheiro Eu não fui bom Eu desejei você Naquele momento você devia ser só Emmanuel E eu te desejei Eu saí logo, mas eu desejei a cunhada Na Praça da Bandeira não Lá eu fui bom É lindo É lindo, eles não entendem É lindo beijar quem tá morrendo Eu não me arrependo Eu não me arrependo Selminha te odeia Odeia Por isso é que recusou Recusou meu beijo Eu quis beijar e ela negou Negou a boca Não quis o meu beijo Eu quero Você Selminha não te beija Mas eu Você é uma criança Te beijei Menina Agora você Me beija Eu amo Selminha Eu me ofereço e... Selminha não veio E eu vim Dália Eu mato a tua irmã Eu amo tanto que eu ia pedir Pedir a Selminha Pra morrer comigo Morrer? Eu e Selminha Mas ela não veio Eu morreria Comigo? Contigo Nós dois Contigo Eu te amo Ai, morrer Eu não te julgaria nunca Eu te perdoaria sempre Acredito em ti Só eu acredito em ti Graças Diz pra mim Eu não te julgo Não te condeno Responde Você o amava? O que? Amava o rapaz Pode dizer Você era amante do rapaz? Do atropelado? Amante? Querido Pode falar pra mim? A mim Pode falar Confessar Eu não sou como Selminha Selminha não compreende Nem aceita Eu aceito tudo Fala Eu não mudo Serei sempre a mesma Fala Você é como os outros Igual aos outros Vocês não acreditam em mim Pensa que eu Saia daqui Saia No Obrigado Obrigado.